Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo ele reagirá ao Avatar de Concho, o Cavaleiro da Lua, o CRM do Papelos da Batata, que foi a última música que ele lançou. Estou ultimamente curioso, por quê? Não só pelo fato do tema ser Cavaleiro da Lua, porque eu escutei uma música dele recentemente, que saiu inclusive hoje, meio-dia aqui no canal, que me deixou bem confuso. Mas, é justamente porque é daquele projeto que ele estava tendo, onde ele ia fazer uma música sobre cada mídia da Marvel, sobre os filmes e as séries, até tirar as mais recentes. E Cavaleiro da Lua é uma das mais recentes. E eu até cheguei a pensar que possivelmente ele poderia contar uma ordem cronológica, eu não sei exatamente em que momento se passa a série de Cavaleiro da Lua, mas eu acredito que seja assim, mas tipo no período mais recente ali da Marvel, né, que é 2023, se eu não me engano. Mas não tenho certeza. Só que eu desconsiderei essa ideia, porque tem outros filmes que vêm antes ainda do... bem antes daqui de Cavaleiro da Lua, bem antes do filme do Homem de Ferro, do primeiro, que foi o primeiro que ele trouxe, e ele não trouxe de antes. Imagina que ele vai lançar na ordem dos lançamentos, então eu estou bem curioso. Até aqui vi que ele colocou ali já na descrição, que a inspiração foi o Marquim. Por quê? Talvez pelo... como pode dizer? Pela música dos anti-heróis do Marquim que ele fez? Possivelmente, né, porque naquela música tem o Cavaleiro da Lua, então... Imagino que seja de lá, porque o Marquim não tem nenhuma música sobre o Cavaleiro da Lua. É, não tem, só fui pensar assim, só pra ter certeza do que eu tava falando, mas ele não tem, então imagino que seja daquela música mesmo. Então, eu estou curioso. E o título? Avatar de Concho. Isso... Não sei o que seria. Eu diria que eu teria algum tipo de... uma ideia, assim, pela música que eu vi do Rios, que saiu hoje, meio-dia aqui no canal, Mas a música do Rios falava muito mais sobre o... O que era mesmo? A história ali dos quadrinhos. Mas aqui não, já vai falar... Imagina que vai falar da série, então eu estou realmente bem curioso. Só que antes da continuidade do vídeo, peço pra que, por favor, se inscreva no canal. A gente tem seis vídeos novos aqui todos os dias. Hoje vai ter cinco, mas amanhã já... Já tem todos seis novamente. E comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês querem que eu traga para o canal, ok? Mas agora sim, vamos ver em... 3, 2, 1, e... Não era o Mark Spector o nome dele? Não era o Mark Spector o nome dele? Acho que estou perdendo minha mente Eu acordei perdido, minha mandíbula fora do lugar. Se você quer escaravé, tudo bem, então você pode pegar. Apaguei de novo, eu sabia todos assassinaram. Então de novo eu acordo no meu quarto. E seguido no museu, tudo parece tão real. Ele é mais forte que eu, como ele tá com esse chacal. Eu só não quero mais de novo, você entra em desespero. Se estiver me escuta, quem disse isso aqui no espelho? Eu posso te ajudar, mas pra isso funcionar eu preciso do cu. Não, não, não vou ceder, me explica então quem é você. Eu só posso estar louco. Te explico tudo, eu juro, só que em lugar seguro. Eu aceito seu tempo, mas só porque estou com medo. De onde veio a roupa dele ali naquele momento? O que não é seu dia de sol? A sua vida em casa perdura no sangue de quem você jura. Merecer a morte de os outros inimigos abertos. Eu sou o trauma e o medo. O que talvez eu vou? O que ele falou em Mark Spector ali agora? Vou ver esse céu azul. Estou criando teorias. Ah tá, então seria essa outra personalidade dele, que é o Mark Spector. A roupa dele é tipo o poder mesmo, pelo que mostrou ali, né? A roupa dele é tipo o poder mesmo, pelo que mostrou ali. Mark. Eu quero ajudar você. Ela tem meu irmão. Não matou, não foi só um acidente. Se não, Mark. Ela maltratava a gente. Não mande a cor, não peça desculpas. Mas Mark não foi sua culpa. Se nós vivemos juntos até em nossa morte. Se foi pra que eu seguisse forte. Seu fim está acabado. Mas pra que eu venho? Sem você do meu lado. E se eu fico feliz de ter sido sincero com você. Me perdendo. Não valia a pena. Seguir sabendo, queria te perder. Se eu tenho sorte, então é por você. Se eu ainda tenho algo, então é por você. A verdade é que você é meu único poder. Mark. Não sei, agora falta uma parte ali do concho chamando ele... Entendi, mas não entendi. Tô criando teoria. Eu sou o sangue de quem você jura. Merecer a morte. Se eu sou o destino e mais meto. Fora de um gol. Eu sou o trauma e o medo. No que talvez o bom. E quando a fúria não cumprir esse céu azul. Uma batata de concho. Uma batata de concho. É quem não faz que concho está pedindo. Cumpriu a parte dele concho. Ele faz o que ele quiser. Você não sabe se tudo porque minha mente é um calçudo. Até já carente. Eu sei que parou daquela vez. Mas eu pensei que tivesse sido você. Eu sou meu novo amigo. Tchum Tchum Mokwe. Vai te tocar perder. Ok, por um momento eu entendi. Inicialmente eu não estava entendendo. Depois eu estava entendendo e terminei não entendendo. Assim como no início. Tipo, eu entendi até certo ponto da história, na verdade. Ele começa ali como o Steven Grant. Então... E... E dá a entender que ele era o tipo de pessoa assim mais medrosa. Sabe? E... Ele meio que quando ele apagava as coisas mudavam. Mudava em que achas? Porque quando ele abria os olhos de novo. Abria os olhos. Não de forma literal. Mas... Mudava as coisas porque ele estava em outras situações ali. O que na verdade seria essa outra personalidade dele. Que seria o Mark Spector. Só que na verdade... O Mark Spector seria basicamente... Ele principal ali. Seria a personalidade principal daquela pessoa. Que ele criou... A personalidade Steven Grant. Agora... Por que? Eu não entendi. Ele fala ali em algum momento. Mas eu não... Não peguei assim mesmo. Sabe? Não... Não... Não pode ser absorvido assim. Vou até dar uma olhada aqui na letra. Porque o papai da batata sempre deixa aqui nos comentários, né? Pra ver se eu não acho ali. Só pra poder comentar aqui nos vídeos. Aqui no vídeo, né? Ah... Tá. Ah! E um detalhe. Ele se encontra ali no museu. Daí estava sendo perseguido por um chacal. Daí sim que ele... Que o Mark Spector... Não. Qual que é? Qual? É. Daí sim que o Mark Spector aparece ali. E meio que... Pede pra eles trocarem. Mas... Aqui eu me pergunto. Como que eles trocaram da outra vez e... Ou... Steven... Não... Não percebeu. O nome dele é Steven ou Steve? Acho que é Steven, né? Deixa eu ver. É Steven. Ahn... Como que ele nunca tinha percebido nem nada algo desse tipo? Tipo... Só ali que ele quis... Ahn... Que ele meio que pediu pra trocar? Não sei. Eu fiquei bem curioso agora. Entendeu? Ele trocar ali e tal. E... É. Daí o Mark Spector quer ser o cavaleiro da lua. Tá. Daí tem o refrão. Depois eu comento sobre o refrão. Ahn... Tá. Daí conta ali a história do Mark, né? Que ele se envolveu no que não devia e tal. Desenvolvimentos quase chorando a minha vida. Acho que seria basicamente... Na história do Mark... A mesma história ali dos quadrinhos que foi... O que eu vi na música do... Do... Do Hughes. Que saiu hoje meio dia aqui no canal. Onde ele tinha ido pro exército. Ele já tinha uma mente... Acho que não muito boa. E lá ele... Viu... Ou participou de coisas não muito legais. E ele quase morreu por isso. Até que Concho aparece pra... Pra... Ahn... Manipulá-lo ali. Talvez. É... Não ficou dele assim, né? Concho apareceu ali pra manipular, enganar ele. Mas enfim... Tá. Daí tá falando aqui sobre... O Concho, ele diz que a mente dele tava fraturada. Ou seja, ele já não batia muito bem da cabeça desde antes, né? Não foi exatamente quando ele se torna o Cavaleiro da Lua. Daí... Aqui tem uma parte do Concho que fala... Proteger os viajantes da noite e me diga se jura. Como assim proteger os viajantes da noite? O que seria esses viajantes da noite em específico? Seriam... Bom... Possivelmente... Talvez ele proteja as pessoas... E... As pessoas que talvez saem na rua aqui sejam pessoas boas. Ou pessoas inocentes sejam os viajantes da noite. Possivelmente. Ahn... Ok. O que vem depois? Hum... Ok. Tá. Daí ele está no Cavaleiro da Lua. Daí... Colocou ele, comprei minha vida, vendi minha liberdade. Eu não sei quem eu sou. Ainda sou o mártir. Por que ele começa a ficar... Confuso? Talvez por influência de Concho? Talvez pelo fato da militação já não ser boa e ele se tornar o Cavaleiro da Lua? Daí... É aquela questão igual muitos heróis já acabaram tendo. A gente vê nos quadrinhos e tal. Que é aquela questão tipo... Eu sou o herói ou eu sou a pessoa? A partir de que momento passa a ser o herói? A partir de que momento eu sou a pessoa? Entende? É aquela história de separar o pessoal do profissional e que muitas pessoas acabam misturando tudo. Então eu imagino que seja algo desse estilo. Ahn... Ok. Ele se tornou imortal. Porque ele fala que posso ter o dom da imortalidade, mas eu consigo te contar a verdade. Steven, eu criei você para lidar com a dor que me fazia sofrer. Mas prefiro não lembrar, estou te fazendo esquecer. Hum... Daí a outra personalidade queria o ajudar. Basicamente, a outra personalidade dele... Meio que compreende possivelmente que ela foi uma personalidade criada para ser um... Uma roda de fuga, por assim dizer, dessa dor que ele comenta sentir. E ela tem total consciência disso. Tinha uma personalidade sem te pensar. Eu sei pelo que eu fui criado, sei que eu não sou real. E... Mas vou ajudar. Sabe? Não sei, dá muito a entender que seja isso. Ele fala ali, né? Que ele matou o irmão dele. Ah... Agora que eu parei assim para realmente entender aqui lendo a letra. Pensando ali o que a música falou e tal. Daí... O Steven fala que não matou. Foi só um acidente. Daí... O Mark fala... Nunca tive meu perdão, Steven. Mark e ela... Ela maltratava a gente. Ela quem que os maltratava? Hum... Talvez seja a mãe deles. Uma possível madrasta? Talvez. Porque na música do Rios fala que a mãe dele tinha morrido. Quer dizer... Talvez tenha sido a mãe dele e depois ela morreu. Ou talvez depois que a mãe dele morreu, o pai deles arrombou outra. Que seria a madrasta deles e os maltratava. Ah... Ah... E... E possivelmente esses maltratos junto com a morte do irmão dele que ele o matou sem querer. Ah... Geraram-se uma dor muito grande nele e a ponta da mente dele criaram uma outra personalidade. Para... Ah... Conseguir lidar com a dor? Possivelmente. Estou criando teorias sobre a série. Ah... Ok... Deixa eu ver... Tá... Daí eu tive de termos anos e justamente não foi a culpa do... Do Mark ali e tudo o que aconteceu. Daí que eles sempre estiveram juntos... E daí fala ali, né? Nós sempre estiveram juntos até a nossa morte. Steven ficou para que eu seguisse forte. Esse é o fim e está acabado. Mas pra que sem você do meu lado? Daí ele fala que ficou sincero de ser feliz... De... Ficou feliz de ser sincero com Steven. E que não valia seguir em frente. Ah... Tipo sabendo que iria perdê-lo. Ok... Estou aqui lendo o resto da letra. Depois ele ainda fala... A verdade é que você é meu único poder. Como assim? Tipo... O que aconteceu ali com o Steven? Possivelmente... De alguma forma... Ele acabou tirando a própria personalidade do corpo. Sendo assim... De fato... O... Steven... Para o mundo mesmo? Porque teoricamente eles eram tipo dois em um. Daí ele meio que... Talvez separando a sua... Outra personalidade do corpo dele... Ela se... Manifestou de uma forma física. Mas por algum motivo ele virou uma... Estátua de pedra? Talvez? Não sei... Parecia que ele tinha virado ali uma estátua. Eu fiquei bem confuso. Até um certo ponto eu estava entendendo. Chegou ali e já comecei a não entender mais nada. Ok... Daí vem o refrão ali... Ah... Um detalhe... Que ele fala... Você é no único poder. Como assim? O poder dele é criar outras personalidades? Porque se for assim... Nosso mundo está cheio de gente com esse tipo de poder. Realmente... Cheio de gente... Literalmente... Todo lugar que a gente olha... Inclusive quando a gente olha no espelho... Então eles são... Nossa... Todos cheios de poder, né? Enfim... Ah... No refrão deixe para comentário por último. Daí termina ali com essa Laila. Que eu não sei quem é. Ah... Ela que pede para ele não fazer o que conste... Mas ele... Ele não tinha meio que virado... Pedra? Ali com o... O... Steven? Não... Ué... Aqui na legenda... Daí está dizendo ali... Que a sua Laila falou... Ele cumpriu a parte dele... Conte-o... Ele faz o que ele quiser... Daí tem ali... Steve... Você não sabe de tudo... Minha mente é um caos duplo... Depois... Steven... Até... Jacaré... Jacaré eu acho que seria... Uma deusa lá que apareceu... Eu só vi assim a imagem... Mas não cheguei a... A ler o nome dela deusa... Até cheguei a ler... Mas não vou lembrar agora... Ok... E depois... Ele meio que... Continua conversando... O time de alguma coisa volta... E... Depois... O... 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 Ele fala ali no final... Conheça meu amigo... Jake Lock... Acho que assim se pronuncia... E esse Jake fala... Oi... Te toca perder... Mas parece ser ele... Então... Seria... Uma terceira... Personalidade... Por isso que... Sempre as músicas sobre ele... Colocam algo relacionado a... Ele ser fragmentado... Possivelmente... Mas... Por que de tudo isso? Por que seguir a história... Dos quadrinhos? Então... Vou entender mais ou menos... Porque lá na música do Rios... Ahm... Falou justamente que... Conte estava... Manipulando... Para poder... Dominar o mundo... Não sei... Fiquei bem convuso ali... Realmente... Do que aconteceu... Talvez... Eu só consiga entender... Realmente... Olhando a série... Mas... Não tenho certeza... Ainda assim... Eu gostei bastante dessa música... Gostei bastante do refrão também... Ahm... Deixa eu só ler aqui de novo o refrão... Ahm... Que eu gostei muito da forma... Como terminou ali o refrão... Ahm... Cadê? Aqui... Quando escuridão cobrir céu azul... O avatar de concho... O verão... O avatar de concho... É justamente... O título da música... Foi o momento de aqui... Mais marcante mesmo... Ahm... Precisamente sério... Eu gostei bastante da música... Mas não... Não foquei assim... Minha atenção nela... Foquei muito mais... A minha atenção em tentar entender... Do que... Na música... Enfim... Então... Os pontos assim... Que me chamam mais atenção... Foi o refrão... E... Momento ali final... Onde... Aparentemente... Sergiu uma outra... Personalidade dele... Então... Eu diria que foi uma música... Que me deixou confuso... Só que... Mais curioso também... Sobre o Cavaleiro da Lua... Mas enfim... Então... O vídeo foi esse... O link do vídeo original... Vai estar aqui embaixo... Aqui na descrição... E até o próximo vídeo... Tchau... Tchau... Tchau...